Olá, sejam muito bem-vindas ao EufêmiaCast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você, como eu, Meline Lopes. Como eu, Meline Lopes. Eu sou Raíssa Fran. Vocês estão com saudade. Duas semanas sem gravar, né, gente? Mas a gente voltou. Seu clima. Mulher. Não é um Pantanal. Começando mais um episódio hoje, trazendo história mais de uma mulher inspiradora aqui com a gente. E antes de começar, a gente quer falar com você que está nos ouvindo, nos assistindo, para que você compartilhe o episódio, se inscreva no canal, deixe seu comentário. A gente precisa de horas aqui no YouTube e também no Spotify, né, Meline? Para a gente monetizar e sair e a gente poder comprar muita coisa para o nosso estúdio. É, já que você não faz o Pix, no caso, pelo menos assista bem muito, deixa rolando no computador o vídeo para aumentar o nosso tempo de visualização, não é verdade? Isso mesmo. E nós trazemos também hoje aqui os nossos patrocinadores e apoiadores que fazem o nosso programa acontecer. Tem um Cada Minuto que traz toda a visibilidade para a gente. Memorável, Maceió, que dá os brindes das nossas entrevistadas. O Maison Ferri deixando a gente cada vez mais linda, mais maravilhosa. Alma de Sereia, maravilhosa. A vida da Olivia era a vida o quê? Que eu queria. Exatamente, queria estar aí em Dubai com ela. Perfeita, nunca errou. Botando o maiôzão, né não? Então, não tenho nem onde usar aqueles maiôs, menina. Eu peguei maiô, peguei cangue, tá lá. Tá lá guardado, não sei ainda. Não tem onde, no caso. Não tem ainda, não. E Dona Moça que nos veste, maravilhosamente lindas, maravilhosas. Aqui a gente quer agradecer já esse apoio que vocês estão dando para a gente. Também tem um patrocinador que não está aí na tela ainda, mas que é novidade, né? Exatamente. Quentíssimo nosso patrocinador novo, quem é? Prefeitura de Maceió, nos apoiando também aqui no UFM Acast. A gente já agradece. Já compramos biscoito. Com o dinheiro da prefeitura. Agora vamos chamar a nossa entrevistada. Como vocês sabem, antes de mostrar a carinha dela, a gente vai para aquele momentinho da vinheta. Mas presta atenção em quem ela é. Ela tem 21 anos. Ela é lagoana. Trabalha como auxiliar administrativo na biblioteca de uma universidade aqui de Maceió. É também criadora de conteúdo na internet, realizando campanhas publicitárias. Já vi, inclusive, uma de carro recente. Sensacional, topzeira. E conteúdo sobre a sua vida. Adora uma fofoca. É, ela disse que gosta de fofoca. Então vai trazer muita pra gente hoje aqui. E ela se tornou, aos 20 anos, a primeira pessoa com síndrome de Down a tirar CNH aqui no país. Vamos chamar ela daqui a pouco pra você ver o rostinho. Mas primeiro... Roda a vinheta! Laura Simões, aqui no nosso estúdio emprestado hoje. Já que o nosso está em reforma. Laura, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, sou eu. Estou muito feliz de estar participando. Que bom, Laura. E a gente tem muita coisa pra conversar com você. Verdade. Né? Quer começar aí? Muita verdade. Muitas coisas. Menina, porque eu tô vendo uma coisa que super me identifica aqui. Amo comer. Não gosto de comer frutas. Eu não gosto de comer frutas. Eu também não, só banana. Só banana? Só banana. É isso. Você gosta de banana, Laura? Olha... Pra não dizer que eu odeio, eu como tomate. Ah, conta. Né? É. Conta. Realmente. E o que você gosta de comer? Eu tomo o suco das frutas todas. Agora, comer a fruta... O suco é de fruta mesmo. Eu tomo o de limão. Olha, o resto não. O resto não, né? E o que você gosta de comer? Já que você disse que ama comer. Comer é vida. Eu como tudo, principalmente besteiras. Sim, McDonald's, Burger King e por aí vai, né? Exatamente. E como é que fica fit desse jeito? Fazendo campanha de biquíni, ando de bicicleta... Ah, minha filha. Olha... Exercícios físicos. Tipo eu, então. Ela malha para comer. Porque o shape tá aí perfeito, né, menina? Exato, minha filha. E procuro, no dia a dia, não comer muito, pra poder chutar o pau da barraca no final de semana. No final de semana. Ah, perfeito. Arrasou. Pronto, Laura. Você é das nossas mesmo. E eu vi aqui também que você gosta muito de música e de dança, que é algo que você mais gosta na sua vida. Olha, você faz alguma coisa, balé, alguma coisa assim, canta. Adoro música. Cantar sou péssima. Mas eu adoro quando o meu namorado canta para mim. Olha. Olha. Como é que você conhece seu namorado, falar nisso? Eu conheci na pré-escola. Eita. Então é um love antigo. Primeiro amor. Primeiro amor à primeira vista. Eu, logo vi, fiquei totalmente apaixonada. Na pré-escola, mulher? Sim. Conta pra gente. Quantos anos você tinha? Dois. Dois anos. E aí, foi correspondido com dois anos? Foi. Eu não sabia falar direito. Sim. Mas ele já falava, né? Como ele... Assim, nós somos PCDs. Sim. Mas o autista é sempre falar primeiro que muita gente. Então, ele já sabia falar e eu não. Então, eu expressava por gestos. E ele fazia com gestos comigo porque ele sabia que eu não ia saber falar, né? Ele sempre soube das minhas dificuldades e sempre soube lidar. E aí, quando cresceu, vocês se reencontraram. Foi isso? Sim. Eu reencontrei e foi maravilhoso. E faz quanto tempo que vocês estão juntos? Estamos há dez meses. Quase onze. E muito feliz com isso. Apaixonadíssima. Apaixonadíssima. Olha, menina. Os olhos dela brilhando. E aí, me diga uma coisa. Vocês se reencontraram já mais velhos? Começaram a sair? Qual foi o primeiro encontro? Como foi? Conta aí pra gente. O primeiro... Tu quer intimidade mesmo, né? Cara, mulher. Ela não quer fofocar. A gente também quer. Adoro fofocar, gente. Olha, o primeiro encontro foi no shopping park. Foi muito legal, né? Porque eu estava sentada e ele estava morrendo de vergonha, né? E ele foi se soltando durante o nosso relacionamento. Porque como eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, mesmo um pouco tímida, né? Em casos que eu não conheça alguma pessoa. Mas, caso isso, eu tentava muito pra que ele conseguisse falar um pouco mais. Então, foi um período maravilhoso. É um pouco tenso, né? Porque eu ficava nervosa. Porque eu tentava ajudá-lo e eu não sabia direito. Me diz uma coisa. Vocês dois, você e ele, são muito atuantes. Você fala da sua vida, faz bastante conteúdo no Instagram. Inclusive, eu queria que você explicasse sobre o porquê do nome Laura Normal no Instagram. E ele também bastante atuante pela causa autista, né? Sim. Vocês dois estão sempre ali na linha de frente, fazendo campanha. Sim, demais. É porque nós estamos tentando uma vida melhor, né? Pra muitas crianças. Porque o que a gente viveu não foi muito fácil. A gente ouviu palavras absurdas. Principalmente doentes, essas palavras muito fortes. Então, é que queremos mudar isso. Eu fiz Laura A Normal. Muita gente diz, ah, porque é junto. Porque Instagram é junto. Mas, no YouTube, eu deixo destacado, bem separado, pra mostrar que nós, T21, somos, sim, iguais a todo mundo. Mas, lógico, temos coisas diferentes pra lidar. Temos dons, né? Algumas coisas que eu sei fazer. O outro, T21, pode não saber fazer. Então, no caso, é por pessoa mesmo. Entendi. E o que é que você ouviu, assim, que mais lhe doeu durante todo esse tempo? Porque você falou que já ouviu algumas coisas, né? Que não foram agradáveis pra você. Queria que você falasse um pouquinho disso. É. Teve uma cena muito... Impactante e também bem dolorosa. E eu só soube depois, né? Porque eu não estava muito lembrada e o meu namorado, ele relembrou pra mim. Sim. Eu era criança e ele estava sentado comigo conversando e um menino da sala veio até a gente e ele ouviu pro meu namorado, é um menino, e falou assim, como você consegue ficar perto de uma doente? Essa foi a que mais... Que você soube depois que doeu, né? Muito. Imagino. Muito triste isso, né? Porque as pessoas, elas enxergam muitas vezes dessa forma e você está aí produzindo, inclusive, conteúdo, né? Na rede social, mostrando o seu dia a dia, mostrando que não é dessa forma, né? Que as coisas não funcionam do jeito que as pessoas imaginam que sejam. Eu não queria ficar emocionada, mas fiquei. Não tem como falar e não se emocionar, porque foi muito forte pra mim. Eu sofro preconceito até hoje, mas hoje eu tiro de letra. Eu não sofro tanto mais, sou bem resiliente mesmo. Eu já sofri várias vezes e até, inclusive, na UOL postou a foto, da minha CNH, e muita gente falaram palavras muito absurdas. E uma delas é... Disseram assim, até um bêbado pode dirigir. Você lê os comentários? Li. Li todos. E essa questão da sua CNH, eu lembro que a gente fez matéria no site e foi a mais lida do site. Foi a mais lida do Eufêmia. E ela, eu acho que alcançou, assim... Foi um público tão grande, tão grande, tão grande. E muita gente tava ali parabenizando, né? É feliz com isso, com essa conquista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você é a primeira do Brasil, né? E é um estímulo. E é um estímulo pra outras pessoas. Com síndrome de Down, possam também buscar a sua autonomia, sua independência. Exatamente. É porque você trabalha, faz as suas campanhas, ganha seu dinheiro, tá ali dirigindo. É muito interessante. Como é que foi pra você? Olha, pra mim, o principal, né? Eu não sei se eu sou do Brasil, né? Porque eu não tenho essa informação se eu sou a primeira do Brasil. Mas eu posso garantir que eu sou a primeira de Alagoas. Então, eu... Eu tentei fazer da minha forma, né? A aprender a dirigir. Fiz, sim, o Detran. Não foi muito difícil, mas também não foi muito fácil. Ninguém do Detran me deu mole. Eu fui lá e fiz. Só que, na primeira vez, tanto na teórica quanto na prática, eu errei. Na segunda, eu fui conseguir. Fiquei muito feliz e muito grata a Deus que eu consegui passar. Aí tá aí, dirigindo por Maceió. Exatamente. E fez uma campanha com esse tema de direção, né? Sua mãe entra no clima também, participa da campanha com você. Tá aqui também, a campanha da gravação. Então, eu queria que você dissesse como que é participar desse universo das campanhas, tanto a que você fez da Alma de Sereia, que a gente viu, quanto uma das maiores montadoras de veículos do país, que também te contratou pra fazer. Como é que você se sente? Me sinto muito feliz. Eu tento ser eu em todas, né? Porque eu tentar ser uma pessoa que eu não sou pode não dar muito legal. Então, o que eu procuro ser? Mostrar a minha competência, né? Que todo PCD tem competência e mostrar que eu posso e que eu consigo. Eu dirijo faz há pouco tempo, se for pra contar. A primeira vez que eu fui dirigindo foi de casa pro trabalho. E, pra mim, foi uma felicidade enorme, né? É. E eu vi aqui que também você trabalha como auxiliar administrativa na biblioteca de uma universidade. Sim. Como é sua rotina? Você gosta de trabalhar lá? Como é? Já pensou? Não. Não, não gosto. Inclusive, eu queria pedir minha demissão aqui. Como é que você se sente lá no seu trabalho? Gosto muito de trabalhar lá. Lá é um local muito legal. Esse não é o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi no hotel. Foi auxiliar da recepção e tive experiências em outros setores. Sim. E até, inclusive, a parte administrativa. E eu saí com essas experiências. Em uma delas, eu fui ser auxiliar em uma universidade na biblioteca. Eu trabalho de lá sentada. Eu acho até melhor, porque eu tenho problemas de circulação. E, mesmo assim, eu lido com pessoas, faço devulações. Eita, divulgações foi forte. Tudo bem, a gente entendeu. Gostei, gostei. De divulgação. Divulgação também, né? Também. De livros. E de empréstimos de salas e livros também. Laura, onde é que você se imagina? Onde é que você quer chegar? Eu ia perguntar isso, né? Você tem um plano de carreira, de trabalho? O que é que você quer fazer? O meu plano é... Me expor mais para ser uma figura pública mesmo. E também estudar em uma universidade que eu ainda não consegui, mas vou conseguir sim. E, lógico, ter a minha casa, ter filhos e, lógico, casar, né? Com ele. Olha só o Lu, tá vendo? O que é que você quer fazer na universidade? Você já pensou o curso? Olha, eu estou pensando direito. Porque eu não quero falar em um dos trabalhos e eu terminar desistindo. Se eu for, eu tenho que ir até o final. Então, por enquanto, estou pensando mais de duas vezes para poder ir com certeza. Muito bem. Muito bem. Fala para a gente sobre a sua paixão por vinhos. Toma um vinhozinho. É a carinha dela. Adoro. Fruta não, mas uma uva. É. A uva ali vai. Adoro vinho, principalmente quando está no friozinho. Então, o vinho é uma paixão à primeira vista também, né? Quando eu experimentei, já me viciei. Mas eu não estou falando que eu sou alcoólatra. Ah, não, mulher. Mas tudo bem. É só a Meline aqui, sim. Muito bom. E o Lucas gosta? Ele não toma muito. Ele gosta mais de tomar refrigerante, água. Mas eu também compartilho com ele um refrigerante. Aham. Adoro uma coca. Ah, eu também, hein, minha filha? E aí, deixa eu te perguntar outra coisa também aqui. Você disse que é uma pessoa que acorda cedo todos os dias. E você disse que faz caminhada. Bicicleta, né? Bicicleta, né? Bicicleta de manhã que você pega aí essa sua rotina. Geralmente é de manhã, nos finais de semana e no dia a dia, quando estava na quarentena. E agora eu não tenho todo esse tempo para fazer de manhã. Eu procuro fazer, quando é dia de semana, a tardezinha. Muito bem. Como é seu dia? Você trabalha de manhã, é? Eu trabalho em um turno, que é de manhã, é a hora que eu mais produzo. Se for para fazer alguma coisa séria, alguma coisa que eu tenha dificuldade, tem que fazer de manhã. Porque é a hora que realmente produzo. Entendi. Ainda bem que aqui não é sério, né? Porque a bichinha, depois do almoço, ia estar aqui. Morrendo de sono. Vamos, vamos sim. Vamos para o confessionário, Laura. A carinha dela. Pegou ela de surpresa agora. Confessionário é um quadro que a gente tem, onde a gente pergunta uma coisa, e você responde o que vem à sua cabeça. Certo? Ok. O que você lembrar? Mais fácil. É, mais fácil. Primeiro, crush da infância. Seu paquera. Essa é fácil, né? Foi o próprio Lucas, pelo amor de Deus. Dois anos. Exatamente. Ele. 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 Qual é a brasileira que te dá orgulho? Brasileira? Gente, tem tanta gente, mas o que me dá realmente orgulho é a minha mãe. Ah, que linda. E uma mania. Você tem mania? Várias. Cheia de manias. A minha mania é fechar a porta para dormir. Olha, já veio com a resposta. É mesmo, parece que já sabia. O que é que você gostaria de eliminar do mundo? Tirar do mundo, assim. Tirar o preconceito. Deu bem. E quem você queria ser por um dia? Por um dia? Gente. Cantora. Tem alguma cantora específica? Tem. Quem? Simone. Minha gente. Mas qual? Simone e Simaria? Simaria. Simone e Simaria. Ah. Mas para Simone mesmo. Ah, tá. Pensei que era Simone, então é Natal. Simaria, eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito legal. Mas, assim, o timbre dela conforta os meus ouvidos. Olha aí, tá vendo? Vamos fazê-la ouvir isso. Quem é que você não gostaria de ser? Não gostaria de ser? Meu Deus. É aquela pessoa que fez o podcast e que vazou por ser racista. Ah, sim. Monarque, né? É. Você ganhou na Mega Sena. O que é que você faz? Primeira coisa. Primeira. Guardar. Olha. E não conta pra ninguém. O maior mico que você já pagou. Meu Deus. Tem algum? Tem um outro. Qual foi o maior? Ter te humado uma colega de gorda. Meu Deus. O Laura, mulher. Como foi isso? A bichinha. Ela é sua amiga ainda? É. Tu chegou pra ela e disse o quê? Olha, essa rapaz não está muito legal em você, né? Eu acho que você deveria trocar. A cara da Meline. A Meline aqui se analisa. Tá linda, amiga. Você não é gorda, amiga. Você é muito magna por assinar. Olha aí. De passagem. Olha aí. Liga nada. E um talento que você tem e que ninguém sabe. Uma coisa que é oculta. Sei lá, cantar, dançar no chuveiro. Dançar no chuveiro? Tu não dança, não? Eu fico super me olhando, ó. Sim, mas eu não fico dançando, não. Eu fico. Não, mas isso é talento dançar no chuveiro. Mas eu vou porque é um ensaio. Ah, as coisas. Ah, tá. Eu ensaio as coisas, pô. As coisas que o povo faz. Faz. Eu tento fazer as danças do TikTok. Olha aí. Pronto. Talento dela. Fazer dança do TikTok. Meu marido também. Fazer TikTok? Morta pro Miguel. Já chama ele pra dançar. Vou botar ele pra ver esse episódio. O tio do TikTok é ele. Ele sabe tudo. Sabe. Ele acha. Ele acha que sabe, né? Mas ele não sabe. Ele jura que ele dança super bem. Laura, a gente tem uma lembrancinha pra você. É verdade. De agradecimento por você ter vindo aqui. Obrigada, sou eu. Abra aí pra você ver se você gostou, né? Pra você guardar no seu quartinho. Não esqueça. Ai, que lindo, gente. Adorei. Gostou? Demais. Vou botar no quartinho pra nunca esquecer que você inspira. Instagram e podcast. Obrigada, viu? Laura, tá vendo que não doeu, que foi super fácil. Você tava nervosa, mas nem precisava ficar nervosa. Menina, eu tô amando o cabelo dela aqui, viu? Também, menina. Tá muito greasy. Tá lindo. É, preso assim. Quem fez seu cabelo? Quem ajeitou? Olha, na correria foi minha mãe, gente. Eu sou muito fã de greasy, né? Tu sabe? Tempos da brilhantina. Porque, assim, pra mim, pra uma pessoa que tem dor no braço, eu não consigo prender direito. Sim. Aí tem que ser ela mesmo. Pois a sua mãe arrasou, porque tá lindo o seu cabelo, é. Arrasou. Laura, obrigada, viu? Obrigada por ter vindo, viu? Amamos conversar com você, ele conhecer melhor. Adoro, ele conhecer você. Que bom, então, meninas. É isso, vocês já sabem. Não custa lembrar. Exatamente. Que se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, né, Meline? Toca o sininho pra você ser avisada toda vez que entrar um programa novo pra você assistir. E, claro, lembre de virar o seu celularzinho dentro do banco, não adianta botar só na câmera, dentro do aplicativo do banco, direciona aqui pra nossa tela, que tem o nosso Pix, pra você colaborar com esse programa pra que a gente continue assistindo e crescendo cada vez mais, não é? Isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada às nossas patrocinadoras também e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.